Começam hoje as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio de 2024, o Enem, principal porta de entrada em instituições de ensino superior do Brasil. As inscrições que começam nesta segunda-feira, dia 27 de maio, se estendem até o dia 7 de junho. O valor de inscrição é de R$ 85,00 e ele pode ser pago até o próximo dia 12 de junho em boleto, PIX, cartão de crédito, débito, em conta ou até em conta poupança, a depender do banco. Até o dia 12 de junho esse valor pode ser efetuado. O Exame Nacional do Ensino Médio abre portas para instituições públicas de todo o país. Candidatos aqui do Rio Grande do Norte, por exemplo, podem submeter suas notas a instituições do outro lado do país, do Rio Grande do Sul, Acre, entre outras instituições. Essa é a grande novidade do Enem em relação aos vestibulares convencionais. Então, esse prazo tem início hoje, vai até a primeira semana de junho, para que milhões de estudantes de todo o Brasil possam fazer esse tipo de prova. Para os que gostam, os que desejaram, na verdade, ter acesso ao benefício de isenção, ele foi pedido até o dia 13 de maio. Então, teve o pedido aberto nesse prazo para os interessados. O resultado já saiu, mas as inscrições desse grupo, para os que tiveram o cadastro aprovado, precisam ser feitos regularmente. As inscrições são feitas no site do Inep, que está disponível dentro do site do Ministério da Educação, para os interessados. Boa prova para os que forem fazer e não percam o prazo. Início hoje, até o próximo dia 7 de junho, inscrições para o Enem 2024.